Eu tô de volta e te faço uma pergunta. Você costuma fazer tudo de carro? Correria muitas vezes aí nos obriga a fazer isso, né? Quando não é de carro, então, o jeito é de ônibus, de moto, então de ônibus, né? Transporte público. Mas e quando? Não existe transporte público na sua cidade. O jeito é colocar a perna pra trabalhar, meu amigo. Isso pode fazer um bem danado pra sua saúde. A Calmaria é facilmente percebida. O Urupês tem hoje pouco mais de 13 mil habitantes. O clima é aquele típico de cidade do interior. O cenário aqui é bem diferente do ritmo acelerado dos grandes centros. Acredite, ir ao mercado é também uma boa oportunidade para fazer uma caminhada. Com a sacola Tiracolo, Dona Cida cumpre vários compromissos assim, andando. É uma parte boa porque a gente já aproveita e já faz uma atividade física, né? Porque de manhã a gente não vai ter coragem. E à tarde, então, a gente já vindo caminhando, eu acredito que já fica feita já a caminhada. Andar pelas ruas da cidade para ir ao médico ou ao trabalho não é um hábito só da Dona Cida. Pelo contrário. Aqui em Urupês, estudos feitos pela Prefeitura e por empresas especializadas apontam que não existe demanda para oferecer transporte público para a população. Por isso, é bastante comum, já que as distâncias não são tão longas, dentro do município ver os moradores andando a pé. Elisângela é uma dessas pessoas que fazem tudo a pé. Todos os dias, caminha mais de dois quilômetros só para buscar a filha na escola. E faz isso com o maior prazer. Já moro aqui há 12 anos, eu gosto muito daqui. E para mim não tem problema, eu prefiro andar de a pé. Pelo menos a gente conhece mais gente, tem mais amizade com as pessoas e é mais gostoso. Na saída da escola, um outro meio de transporte se destaca. A bicicleta também é muito popular na cidade. Que o diga seu Jair. Há mais de 30 anos, a Magrela é a companheira do dia a dia. É com ela que ele vai para o trabalho e roda o dia todo fazendo as entregas da farmácia em que é funcionário. A gente já é acostumado já, andar na cidade inteira, lado a lado, os quatro cantos. E o final do dia está inteirão? Inteirão, graças a Deus. Fazer atividade física com frequência é recomendado por médicos e educadores físicos. Faz bem para a saúde e melhora até o humor das pessoas. Talvez por isso, não tenhamos encontrado ninguém querendo mudar o costume da cidade. Eu gosto daqui de Irupias. É uma cidade boa, calma. Dá para ir no mercado, na padaria, dá para ir em tudo quanto é lugar. Cidade pequena, a gente vai em tudo quanto é lugar na cidade. Tchau! Cidade pequena, cedo pequena. Cidade pequena, cedo pequena.